Cinco pra trabalhar. O avanço totalmente aleatório ali no meio, né? Surpreendeu demais. Vamos ver se a gente consegue trazer esse round de volta. O problema é que o Point já pegou essa K. Pegou a K47, marca sozinho do B7 da B, mas lá vem a rotação, em hora aposta da Infinity. Tá percebendo que a Detona não tá mostrando muita presença em outras partes do mapa, tem processado bastante do B7 da B, a equipe da Detona, e lá vem a estratégia. Esse botão não foi muito boa, não deu tranquilidade, quando essa entrada tá acontecendo, o Tiburcio perdeu a cabeça, o Point já leva o Hardzão, e o VSM sozinho, com o time inteiro. Acerta o tiro nas costas, já leva o primeiro, tem o Davis esperando aqui por ele, o VSM tem que plantar a C4, ele clica, ele espera uma aumentação que não acontece, o tempo vai ficando cada vez mais escasso. Clica de novo, o VSM alinhando, pega os dois, e o Venem é bom demais! Depois de um X3 na Nucky, é um X4 na inverno! Mostra aqui pra eles, VSM, carimbaram o passaporte!